Aí mata! Cara, cara, isso tem bala. Ela nem tem filme, mano. Que isso, né? Que isso? A agonha ganhou, mano. Que pirata! Falei, a agonha ganhou. Pagando mil. A agonha ganhou. Foi mal, foi mal. Mereci não, foi tipo uma crítica construtiva. Relaxa, pô. É três da manhã. Acho que eles saíram daqui. Mano, eles saíram daqui, eles saíram daqui. Ai, caralho. Não, pera aí, pera aí. Não, pera aí, mano. Vamos jogar sério. Mesma coisa, mesma coisa. Eu vou A e vocês B e C. E a visão. Ô Vinicípio, quer roubar meu carro, pô? Qual foi? Eu sou o pote aqui, mano. É mesmo, cara. Milhões tá aqui pra gente, mano. Não vieram lá, não. Vieram lá sim, vieram lá sim. Todos eles? Não sei, não sei. Não. Um só, um só. Um só. Um só. Ai, caralho. Me garantiu aqui. Spike plantada. Não, é B, cara. Ai, dá pra desplantar. Desplantando, desplantando. Desplantando, desplantando. Vem aqui, B, 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 B. Vem aqui, protégio. Merda! Mesma call, mesma call, hein. Não dá cara. Achei, ô. Achei, ô. Cara, os caras tão tomando bala. Nossa, Diogo, vem comigo aqui, vem. Vem cura aí. Te curando. B? É no A, é no A, é no A. Vem devagar, vem devagar. Minimiga batido. Minimiga batido. A tua frente se recolhou. Tem até um Minimiga. Mata ele, mata ele. Ah, foi mal galera. Eu saí da A, perdi a linha porque eu tava sem vida. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. A Spike aqui. Ela vindo pelo corredor ali. Vai, vai. Geral aqui na arca, geral aqui na arca. Boa, boa. É isso, mano. Ele nem te viu, moleque. Eu acho que ele nem te viu. Ai. Ai, Levi. Toca ele aqui. Ali, ali. Que isso, mano. É isso, mano. Unta, Levi. Unta, Levi. Ai, caralho. Tá bom, tá bom. Jogou muito. Jogou o pino dele. Pua, obrigado, galera. Obrigado. Tem um aqui na B. É um aqui na B. Nossa, tomei um porradão aqui. Nego, Diogo. A geral A. A geral A. Eu acho que tão vindo A. Na sinus. Diogo, me cura aí, me cura aí, Diogo. Eu te curando. Boa, moleque. Tchau, guys. Rainbows. Ah, rainbows. Aqui, 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 aqui. É a morte. Boa, boa. Qual foi? Ali. Caste. Um inimigo. Boa, time. Pode proteger. Lamo, Lamo, Lamo. Lamo, sei. Lamo, sei. Lamo, sei. Lamo, não. Lamo, sei. Reimbo! L... Peguei um aqui na A Hoje é morrer A spike aqui Mesma cal, mesma cal, bora, bora Tá dando bom O Juan Rocha falou assim, mais uma vez o mérito da derrota foi do Dan Bruxa no pavala A, A, A Vem gerar o A Tem gente aqui Tem gente lá Cuidado Cuidado A gente bate aqui galera, a gente bate isso aqui na base dele Vinha, vinha Morre, morre, morre Você não matará Vai, vai, direita, direita Vai, vai, direita, direita Vai, vai, direita, direita Spike plantada Vai, empatamos, empatamos, vambora, vambora Se fosse falar, me revive Já trocou o freg Vieram A, vieram A, vieram A Vieram A, sai daí, sai daí, sai daí, Diogo Sai daí, Diogo Ai, na entrada na portinha Entra, entra, entra na porta Esquerda Esquerda Puta Diogo, entra Esquerda Entra, entra, Diogo Entra, entra Boa Caralho, levou Viado, levou Se eu falar Vem A, vem A Viado, vem por trás Vieram A, um Só A, um Vieram A, um Só A, um Ó, a gente Caralho 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 Aê, caralho Aê, caralho Aê, na moral Meu time tá jogando fino, na moral Na moral, mano Que bom Fino Moleque, o chat não tá entendendo Tá entendendo Acabou, né Pô, furada, tá dando certo Geral B, geral B, geral B Ó, ae Taa Caralho Ó, Viva, Viva Viva, Viva Viva, Viva Viva, viva 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 Vas Último jogador. Boa, Diogo. Jogou muito, viado. Último a rodada. Bom, foi. Jogaram uma última aqui. Não. Bonitinho o bonequinho dele com a vozinha. Acho que eles vão B. Não, vieram A. Vieram A. Nossa, foi meio empurradão, viado. Boa, Vinicius. Boa, Diogo. Caralho. Boa, Vinicius. Você não matará. Pede bala nele. Restam 30 segundos. Boa. Na moral, hein. Aliás, preste atenção. Preste atenção. O Watt está panguado com o time, irmão. Ele está só querendo show business. Segura. Bloqueando visão. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Ah, tá, me protege. Vou atirar. Tentando, vou atirar. Bloqueando visão. Protegendo, protegendo. Caralho, eu joguei fogozinho. Caralho, me fudeu. Matei, vou morrer. É até um inimigo. Confio, confio. Caralho, caralho. Ah, tu morreu, né? Não, não, não. Ah, lá em cima. Céu, 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 céu. Aí, mata. Cara, cara, isso tem bala. Ela nem te viu, mano. Que isso, lad? Que isso? Vergonha, vergonha ao vivo, né? Vergonha e aí ganhou, mano. Que pirata. Moleque, vergonha. Tô pagando mil. Vergonha. Presta atenção na call. Eu vou jogar uma fumaça lá na entrada aqui da A aqui, ó. Lá no final. E aí eu vou entrar pela escada aqui. Eu vou entrar pela escada. Mas aí vocês vão pra fumaça. Vem, 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 vem. Vem, matei um. Vem. Só plantar. Só plantar, só plantar. Sai daqui, sai daqui. Que eles vierem aqui, eu vou caroçar. Tão vindo aqui, tão vindo aqui na direita. Tão vindo cavalando, filho. Tomou de faca. Direita, direita, direita. Errei a faca, miado. Caralho, eu ia matar dois de faca. Mesmo esquema, mesmo esquema, hein. Ai. Vocês têm que pegar a spy que eles estão vindo, pô. A espirra da espirra. Tá bom, tá bom, tá bom. Jogou o bagulhinho dela aqui. Tá lá. Tão aqui, tão aqui. Tão aqui na... Volta, volta. Vamos ser, vamos ser. C, 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 c. Arma na mão, arma na mão. Tá planta, tá planta? Olha atrás de alguém. Ali, ó. Olha aí. Aqui. Boa, Diogo. Tô vindo o passo, tô vindo o passo. Ah, não. Acho que é vocês, não sei. Anda no shift da aléaça. Aqui é o direito. Inimigo abissário. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. É só retada. Não mete a cara, não mete a cara. Deu nóis, deu nóis, deu nóis. Ah, tem, tem, tem. É, volta, volta geral. Jogo, tem ult aí? Volta lá, Diogo. Não, 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 Diogo. Não, Diogo. Tá bom, tá bom. Ser direto, ser direto. Invade, eu vou jogar smoke e a gente invade. Vou jogar flash com ele. O que que é smoke, Marcos? A essa altura do campeão. Não, 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 não. Volta, volta, Vinícius. Tem gente ali, tem gente ali, dois ali. Boa. Boa, time. Mete ponte, porra. Vem, vem, Hugo, vem, Hugo. Preciso de você. Não mete a cara, deixa eu jogar smoke. Ó, tem gente ali. Caralho, tomei, olha lá. Jogar em cima. Ai, tomei também. Sai daí, sai daí, sai daí. Olha a direita, olha a sua direita. Um de life, moleque. Eu acredito, eu acredito. Um de life. Tá bom, tá bom. Galera, se liga, é uma parada muito séria que eu vou falar. Tá 12 a 7. Se a gente perder, vai ser foda. Vai ser foda. Então vamos perder. Chato, tá com tudo aí, mano. Vem. Céu, pode plantar, pode plantar. Pode plantar. Ah, merda. Calma, time, calma, 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 calma. Ai, eu tô sentindo que o round é esse, hein. Eu acredito, hein. Não tendo visão. Vem, 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 vem. Invade C, invade C. Lá em cima. Lá no fundo, lá no fundo. Aê, time. Vem, vem. Vitória. Deu nóis, caralho. Esquece o resto, esquece o resto. Legal, gente. Que legal, a gente ganhou, cara. Ai, acho que ia se aposentar, hein, galera. Aproveitar. Aproveitar, deixa. Clipa esse jogo aí, clipe esse jogo aí. A gente vira os antigos veteranos. Mas bem que tem suplente aí, se um suplente ficar. Não, vou dormir, vou dormir, pô. Ah, então isso é real. Vou vazar também, vou vazar também. Ô, satisfação aí, hein. Pô, mano. Mas aí, nós tá online. Tô junto, cara.